Atenção! Charla Bueno em sexto, último longe ali na 9, 600 metros, final em segunda parte da grande curva, Kiamata, Prada, Rio, Op Dual e Aurora Boreal, contornam a última cor e entram pela régua final, Kiamata é a ponteira, um corpo e meio, enquanto isso, Op Dual começa a carregar pelo lado, ele fala e vai buscar o primeiro lugar com Kiamata, mas o choque de Kiamata ainda não se mexeu, e Aurora Boreal apanha, apanha e não desconta um palmo, cruzaram os dois, Kiamata de bandeira, a bandeira, a melhor, vai com 4 e 5, Aurora Boreal abriga pela dupla no painel, Kiamata, vários e vários, Aurora Boreal na dupla, cruzam a faixa final, depois Op Dual e Lina Carturita, último, Lina Love. Ô, Jair Barra, você queria as pulidas aqui e a mata lá na entrada reta? Um milhão de dólares. Esmagou a parceria, hein, casela? É, Aurora Boreal, segundo, em terceiro a Off The Wall, e em quarto a Linda Carturita. Quadrifeta 4381, realmente.